E os produtos que eu vou usar são básicos. Um lápis, marrom e um pincel de esfumar. E aí, ó, eu vou iniciar nesse canto externo, fazendo dois tracinhos realmente igual a uma hashtag. Olha só como é que ele fica. E vou começar a esfumar só nesse cantinho. Fica a dica hashtag. Como a gente tá usando um lápis, ele contém cera, você precisa esfumar com um pouco mais de precisão, mais rápido, pra que ele possa pegar toda essa parte do côncavo e o canto aqui externo. Esfuma bem, sentido bolinha, 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 e vai até o canto interno. Porque aqui vai ficar mais suave, e aonde a gente colocou a hashtag, ó, ela vai ficar mais escurinha. Que a gente fala que aqui é o canto V. Viu só como é fácil e prático? Agora eu vou fazer do outro lado. Viu só que hashtag não é só coisa de internet? Você pode usar na sua maquiagem também, usando apenas um lápis e um pincel. Obrigada, beijo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.